Bom dia pessoal, hoje eu estou na região de Gurumarim, aquele meu rio de exploração anterior foi na região de Praia, aqui estamos na larga, ao lado de Gurumarim, deixa eu abrir aqui de Gurumarim, temos que fazer quatro voos aqui, o primeiro vai ser agora nesse futebol aqui, no Google oeste eu via com um estampado aqui, eu não entendi o que era, que é a estrada de Gurumarim, é a estrada de terra essa aqui, muito bem, aí tem um campinho de futebol aqui, vamos aproveitar que vamos ter um gol jogando, eu queria fazer o voo do drone, e agora eu vou me dirigir aqui para o campo de futebol, tem um palco da idade bonita daqui, é um bom local para fazer um voo aqui, vai ser um voo relativamente, eu não vou fazer grandes aventuras aqui assim, não porque o vento está forte, eu vou procurar tomar cuidado no voo, ok? valeu preparar agora aqui, ok pessoal, terminado o voo, é um voo bom, bem panorâmico, tranquilo, e descobri que esse campo aqui é uma região de passagem, tem diversas entradas aqui, picadas aqui, tem mais uma picada, outra picada ali, o pessoal usa isso aqui para uma rádio, tem diversas pessoas aqui, enquanto isso voava, mas, como voo bom, vamos tirar umas, umas belas tomadas, e, a paisagem aqui é muito bonita, olhando do alto em cima, não fui muito longe, tem algumas casas aqui perto, vamos deslocar agora para o próximo ponto, valeu pessoal, bem pessoal, eu cheguei aqui mais para perto da região da praia, da estrada lá, da avenida, a avenida do estado da Guanabara, o estado da Guanabara, eu cheguei mais perto daquele, desse maciço que eu vi de longe, e, estou vendo um bom local para, decolar com um drone aqui, essa aqui é uma propriedade particular, então, eu não, eu não pretendo entrar, ela provavelmente é uma, provavelmente, é, deve ser algum tipo de hotel, ou pousada, a questão é que tem que respeitar, a propriedade particular e não, não, para não ter problema, então, estou vendo aqui, qual seria o melhor local, para fazer o, decolagem com segurança, e sem atrapalhar a tráfego, primeiro me situar aqui, o ideal mesmo, seria fazer o voo ai dentro, mas, com uma propriedade particular, mas, eu acredito que daqui, desse ponto, eu posso, eu poderia decolar, sem problema nenhum, na verdade, para não, eu poderia decolar, não ter o, problema dessa árvore aqui, eu acredito que aqui, é que nem o, mirante lá, das Pecas e das, das Ilhas Pecas de Palmas, lá em, lá em Prainha, é, tem uma estrada, passando, aparentemente, é um local seguro, seria então, esse ponto aqui, junto dessa, dessa arroeira aqui, vai fazer um voo, sobrevoando ali, sem sobrevoar, a casa da pessoa, vendo aqui, essa região, e, então, é isso aí pessoal, é uma região muito bonita, hoje o tempo, está fazendo um tempo bonito, apesar que está parcialmente, parcialmente nublado, mas aqui em Gurumari, abriu bem, então, vai ser aqui mesmo, ok pessoal, mãos a obra. Bom galera, eu comecei a aguardar, esqueci de ligar para dar uma filmadinha, fiz a filmagem aí, ficou muito bonito, essa região de Mangue aqui, da, desse lado de Gurumari aqui, é, do lado da estrada do, da, estrada, estrada, avenida estrada da Guanabara, e, no finalzinho da praia de Gurumari, dessa praia grande de Gurumari aqui, tem, é, uma região de Mangue, que acho que é ocasionalmente alagada, pela água do mar, é, fiz um voo, sobrevovei, muito bonito, é, aquele maciço ali, também foi filmado, de, de pertinho, talvez uns 50 metros, é, o problema é que, eu, eu tenho que fazer um óculos, pra mim de, é, usar um óculos de, realidade virtual, começar a fazer, porque o, o sol atrapalha muito a visualização da tela, eu tô, já providenciando isso, o próximo voo que eu vou fazer, vai ser lá de cima, lá, eu vou fazer dois voos lá do, do mirante de Gurumari, ok gente, mas, 100%, foi, excelente o voo aqui, não, apesar do vento forte, não teve muito, não teve nenhum problema, e fiz uma, acho que as imagens ficaram muito bonitas, hoje, a se ver, a loja, valeu galera, apanhei, fala pessoal, tudo bem, aqui tô eu, e, esse aqui é o, mirante de Gurumari, aonde o, Sérgio Barros, fez o, long range dele, espécie de caça, na língua, indígena, virante de Gurumari, foi daqui, que o Sérgio Barros, saiu, pra, pra, long range dele, pegar, a vista aqui, é, de tirar o folha, apesar de ter algumas, árvores aqui, mas, isso aí, é o de menos, o, é claro, que eu não vou fazer um long range, que nem ele fez, mas, eu vou, eu vou, eu vou ficar, fazer dois voos, um pro, um pro lado esquerdo, aqui, e depois, um pro lado direito, aqui, pra, pegando esse maciço, que tem do lado aqui, eu vou fazer a 2.4 giga, porque, tem muita árvore aqui, no caminho, então, vai, a 5.8 vai atrapalhar o sinal, ok? Vou, então, armar o circo aqui, valeu gente! Ah! Esqueci de citar, vamos dar um zoom aqui, com a câmera, aqui deve, vocês devem conseguir ver, as ilhas oceânicas, ali, a ilha de Pecas, a ilha de, a ilha das Pecas, a ilha de Palmas, que não dá pra ver, porque, a ponta do, o morote aqui, não, não permite, mas, ao fundo, tá aquelas, aquelas ilhas ali, ao fundo, estão todas na frente, da praia de Ipanema, e Copacabana, inclusive, o Thierry, acho que fez um, um long range, pra aquelas ilhas lá, no passado. Bem, é isso aí, pessoal, vou então, preparar aqui, vou virar, que tá vazio hoje, então, não foi difícil, parar aqui, foi, tranquilo, tem uma, tem uma, uns assentos aqui, preparada, na pedra, ali, isso aqui, acredito, que seja o início, de uma trilha, pra subir, o morrote aí, mas, não vou, fazer trilha, depois, ok, valeu, pessoal, pessoal, terceiro voo, realizado com sucesso, vento muito forte aqui, fiz o voo em 2.4, no final, não sei nem se vai aparecer na filmagem, passou um helicóptero aqui, enquanto voava, no meio da, no meio dessa garganta, que tem aqui no Miranquibur Marino, mas, é claro, quando eu, eu já avistei o helicóptero, eu já baixei, eu não tava em alta, eu não tava em alta, alta atitude, em relação ao morro, ele também tava bem mais alto, mas eu, ainda baixei mais o, o drone, pra ter certeza, que não ia ter problema, nem com a turbulência dele, ele veio lá do rio, e, foi tranquilo, eu acho que ele não apareceu na filmagem, assim, eu tentei até, botar no ângulo, que ele aparecesse, indo embora, mas, a bateria também, já tava em 37%, e, 30%, e, achei melhor em ser, e, porque, foi ele, vou agora, preparar pro, último voo, aqui, do E-C-15, e, valeu galera. Bem, tô, tô dando alguns minutos, pro drone dar uma esfriadinha, um pouquinho quente, mas, não muito, poderia até voar, eu vou dar um tempinho aí, já que, pra adiantar, não, tá bem frio, é, eu vou dar um tempinho, pra ele dar uma esfriadinha, uns 5, 10 minutinhos, aqui, tá bem aberto, ah, se vocês lembram, da, aquela minha filmagem, lá em prainha, lá vem o morro, em que o pessoal, subiu, lá no Cucuruto, é esse morro aqui, a gente tá vendo ele, pelo, lado de Grumaria, aquele morro ali, que o pessoal, subiu lá, dando, um zoom bem, e, claro que, o outro lado dele, tá mais peladinho, com aquele morro lá, que o pessoal subiu, e, dava pra ver lá, da prainha, aqui, a câmara, a câmara de pulmão, aqui, a estabilidade, é muito ruim, quando dá, não tem, muito jeito, eu vou, então, fazer logo o voo, vocês da entrevista, na filmagem, no voo anterior, dá pra ver, a restinga de Guanabara, é, futuramente, eu quero dar, fazer um voo, lá na, na restinga de Guanabara, e lá na, na ponta, na ponta do Picão, por cima da Ilha do Frade, hoje, não seria um, um dia bom, pra fazer isso, por causa do, do vento, inclusive, aqui, eu não tô indo muito longe, porque aqui, a garganta, ela tem um problema sério, de, canalizar o vento, eu vou, então, iniciar o voo, pra poder, fazer logo, terminar tudo, e, e, me mandar, e, me mandar pra casa, porque, se não, daqui a pouco, o vento, o vento pode, aumentar e, vai dificultar, ainda mais, dar um voo, último voo, ok? Valeu, to aí, bem, está tudo preparado, para o voo, eu vou fazer, agora, eu procurei, esse primeiro voo, focar aqui, no lado esquerdo, agora, eu vou focar, no lado direito, vai ser, mais a, região do, vai ser, até de leve, Eu sabia lá que o vento estava muito forte aqui, então não vou fazer grandes experiências não, nem grandes ousadias, porque realmente o ideal era estar um pouquinho mais calmo que o vento vai fazer o voo, mas tudo bem, então vamos lá, esse é o voo. Valeu pessoal, eu vou decolar com ele e ficar controlando mais ou menos daqui, talvez eu não vou deixar as árvores ficarem na frente do meu raio de visão não, pra não correr o risco de perder o grunge de vista, valeu. Não, eu já tenho esse aqui, eu agradeço, valeu. É não, mas tudo bem, mas eu agradeço, valeu. Ó pessoal, aconteceu o seguinte, estava voando, não sei o que foi que houve, que eu acho que o sinal de vídeo desconectou e continua desconectado, de repente deu uma interferência forte, sei lá, e ficou sem. Não sei o que aconteceu, acho que teve a ver com vento, talvez com interferência também, alguma interferência, mas aí eu parei o voo, então eu interrompi ele. Eu desci ele, estou desligando, estou desligando ele agora, desliguei ele agora aqui. Passou até um cara aí perguntando se eu não sabia usar o drone, queria me perguntar se eu não tinha que comprar o drone, mas... Só vou fazer um teste rápido aí, pra ver se ele reconecta aqui direitinho. Se ele reconecta aqui com o drone. Reconectou. É bem, é isso aí pessoal, o vento aumentou mesmo, só que aí é o seguinte, isso aí pra mim foi um pressagem dizendo, é melhor parar, ok? Então não vou arriscar, o vento está aumentando cada vez mais, está vindo uma frente fria forte ali, pra lá um... Não sei se... Amanhã tem previsão de tempo bom, mas está vindo ali uma nuvem estranha pra lá. Então é o seguinte, não tem cadimento arriscado. Já visualizei um pouquinho a pedra ali, está tudo bem, dá pra aproveitar a filmagem. Ele deve ter gravado alguma coisa aí, chegou no ponto que eu tive que desligar ele na mão. Não sei como ficou a filmagem, depois eu vou olhar a filmagem aí, mas filmou um pouquinho da pedra, tá? Deu uns 4 minutos de filmagem, mas é que negócio, não sei o que aconteceu. Pode ter sido uma interferência repentina, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui rápido, ver o que vai ter cedo. Acho que não vai dar pra ver, mas... Tudo bem, vamos dar uma olhada aqui rápido. É, não vai dar pra ver vocês verem aqui, mas vou dar o... Fica aí pra ver o avião. Vou dar uma olhada aqui rápido, ver o... Um sinal... Se houve algum... Alguma interferência à porta. Eu estou usando o K11. Mas já viu, esse troço aí pode ter dado uma interferência à porta. Eu estou vendo alguns picos de interferência. É, aqui... Por incrível que pareça, o 2.4 aqui está com forte interferência. Achei até engraçado, o cara parou ali, comecei a filmar e o cara parou ali. Ah, quer comprar meu drone? Até mesmo o... O 161 tem forte interferência. Tem alguma coisa dando uma forte interferência aí. Isso aí pode ter causado a desconexão do drone. Aí... Mas ele estava... Estava controlando. Eu mandei ele retornar pra casa. Ele ia descer ali, quase na pista ali. Aí eu... Peguei na mão e puxei pra cá. E aí... E como não tinha como desligar no controle, eu desliguei no botão de bateria dele embaixo e desligou. Ok? Então ele já sai. É... Não sei o que pode ter causado essa interferência. É uma boa pergunta. Você... Ele de vez em quando aqui começa a dar uns picos de interferência. Está vendo um 5.3 aqui? Tem alguma coisa que está dando inter... Intermitentemente interferência. De qualquer forma, já foram ótimas filmagens para os dois. Então não vou... Não vou correr esse drone não. Fazer um... Necessariamente um... Um voo que já está em condição que não... Não... Não permite mais um voo... Com segurança. O que eu posso fazer... Eu só vou deixar ele um pouquinho ligado aqui. O ideal para guardar ele com 70% de bateria. No mínimo. Aqui ó... Isso aqui que está... Um cúmulo nilbus que está se aproximando. Interferência. Então não... Não é... Não é... Não é... E parece que não é boa jogada deixar o... Fazer o voo agora. Você viu que... Desligou o apare... O... 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 O controle remoto. Religou... Reconectou tudo. Engraçado é que nesse celular, às vezes, ele fica assim. Eu não sei se é descanso de tela. Isso aqui depois tem que ver o que é. Que é isso que pode... Que ela vai ficar escurecendo. Não sei se algum controle... Automático do celular. Bem... É isso aí pessoal. Então... Mas... Já não há condições mais para continuar o voo. Vou... Encerrar por aqui. Tá? Mas foram ótimos voos que eu fiz. Hoje estou satisfeito. Vou dar um aqui do mirante do Grumari. Que é... Uma espécie de arcaça na língua... Indígena. Da Mavi que era aqui. Vou encerrar então aqui o voo. Esse último voo foi meio maluco. Mas... Terminou tudo bem. Não há... Não há... Não há... Assim... Preocupação... Assim... Nada que... É... Infelizmente terminou bem. Não teve nada no... Não vinha carro vindo. Ele desceu direitinho. Um pouquinho para dentro da rua. Mas... Eu fiquei olhando para o trânsito ali. E peguei o drone na mão. E desliguei na bateria mesmo. E depois tentar ver com... 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 Meu colega Sérgio Barros. O que pode ter sido. Que acontecido. Ok? Valeu pessoal. Espero que tenham gostado da... Da aventura. E até a próxima. Valeu. É bem pessoal. Eu estou aqui no restaurante Point de Gromare. Eu descobri porque que meu celular tava... O brilho tava diminuindo. É que tava na configuração de brilho automático. Tem que tirar isso aí. Senão... Ele começa a escurecer a tela. Do celular. Durante o voo. Bem. Fora isso, olha só a vista maravilhosa aqui do restaurante. Estinga de Barambaia e a Baía da Ilha Grande. De um bom mundo bom lá, a Serra do Mar é o Puro. Provavelmente para lá é Angra do Reis, Paraty. Uma linda vista, pode ver. Então é isso aí. Pessoal, futuramente eu quero fazer um voo aí, por cima aí da... Aqui dessa rexiga, da rexiga de Marambaia, mas você vai ficar para o futuro, ok? Um abração a todos e tchau, tchau. E dia 26 todo mundo em Copacabana, em todo o Brasil. Um abração, tchau, tchau. Olá pessoal, não está dando para deixar de filmar isso aqui não. A revista aqui no Ponte de Burumari é fenomenal. É um lugar que vale a pena você vir. Pela vista ali é Guaratiba, ó. Pedra de Guaratiba. Mas a visão aqui dos mangues, isso aqui é fenomenal mesmo, ó. É fenomenal, a rexiga de Guaratiba, de Marambaia. Muito bonito. E para aquela praia lá, só que acho que a parte da praia é terreno de marinha, não pode... É restrito o acerto. Não sei até onde é restrito, a partir de onde é restrito, não sei que é restrito. Mas aqui tem o Mangue, agora há pouco estava um barco lá passando pelo Mangue, aqui nesse canal aqui. Mangue bem grande, tem uma construção lá também, não sei o que é, exatamente. Mas muito bonito aqui. Depois eu quero realizar um voo para lá, mas não vai ser hoje, vai ser programação futura. Ok, gente, mas aqui o Ponte de Burumari, aqui é maravilhoso esse restaurante. Por isso é um pouco salgado, mas vale a pena vir com a família de vez em quando. Ok. Legal, muito bonito, os voos foram muito bons, valeram a pena. Aqui está a visão interna do restaurante, o Ponte de Burumari. Realmente, pela vista panorâmica que tem aqui, é maravilhoso. É claro que o tempo está meio encoberto, aí não dá para mostrar toda a beleza aqui do lugar. Aqui eu vou tentar pegar lá um navio lá no oceano, tá. Agora, dois navios no oceano, aqui dá para ver direitinho. Pelo mar vocês já podem ver como é que está o vento aqui. Por isso que eu resolvi encerrar o quarto voo, não quis tentar de novo não. Então, não sei também de onde veio a interferência. Estou até consultando o Sérgio Barros, que ele entende essa parte de rádio frequência melhor do que eu. Para você ter uma ideia do que causou a interferência. Então, eu olhei no DJI voo 4, estava... Que estava tendo interferência em todos os canais de 2.4. Interferência forte. Fundo de escala, em alguns de 5.8. Não sei se botaram algum radar aqui perto, alguma antena de transmissão. Mas é isso aí. Pode ter sido algo assim nesse sentido. Então, eu não arrisquei o... Já tinha feito a imagem que eu queria fazer mesmo. Era bobagem querer... Forçar o drone para algum problema. Isso aqui vocês estão vendo que é a visão que você tem daqui. Eu queria ver o que era aquilo em cima daquele morragem. Parece que a manzana aqui na região. Destina a Serra do Mar. E para lá para baixo... Para lá para baixo... Para lá para baixo... Lá para o final... Mangres do Reis... Paraty... Muito bonito aqui. E é isso aí, gente. Espero também que vocês gostem da filmagem do drone quando eu botar. Eu não sei se a filmagem do segundo drone ficou longa bastante. Mas acho que ficou. Eu vou botar lá na entrega para vocês verem como é que ficou a dificuldade que foi. Eu mesmo não entendi o porquê que o drone teve aquela reação. Eu acho que tem alguma coisa interferindo aqui. Você pode ter instalado alguma antena que está causando uma interferência forte porque todos os canais de 2.4 fizeram interferência. Novos Again. Novosini. Com o ganho da Nusa. 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 E hoje jogando o ganho da Nusa. no restaurante Ponte de Gosto do Marinho. Um forte abraço, pessoal. Gente, essa hora Passa de reflite assim O amor não tem que ser Muita história Outro que nos emprenve O que nos emprenve Olha, gente, agora o tempo abriu aqui Agora dá pra ter uma noção Olha a noção da vista maravilhosa daqui. Agora que o tempo abriu pra trazer direitinho. É isso ai gente, eu queria mostrar só com o tempo aberto como é que é. Como a vista aqui é bonita. Valeu então gente. Um abração. Agora em definitivo. Tchau, tchau. Só pra quem quiser saber, essa aqui eu vou pedir. Lula Dorem, Aipim e o Maxzinho. Ok gente, valeu. Agora sim, um abraço. Tchau, tchau. Um bom apetite, espero. Tchau, tchau galera, valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau.